Nossa, liguei para o Enzo umas cinco vezes e ele não me atende. Como ele viaja e não dá nenhum sinal de vida para mim, vou lá ver se as meninas sabem de alguma coisa. Miga, será que a Liz viu o que o Enzo postou ontem? Aí, miga, nem sei, porque ele postou e depois já apagou. Não sei se deu tempo dela ver. Verdade, né? Ele postou, passou dez minutos e depois ele já apagou. E o mais suspeito é que ele postou a foto com uma menina que a gente nem conhece. E eu acho que a Liz também não conhece aquela menina. Se a Liz ver, ela vai surtar. E falando nela, ela está vindo ali. Oi, meninas. Oi, miga. Vocês ficaram sabendo de alguma coisa da viagem do Enzo? Eu liguei para ele e ele nem me atendeu e depois mandei mensagem e ele não falou nada. Aí, miga, nem te conto. O que aconteceu? Fala logo. Aí, miga, só olha essa foto que eu te mandei. Quem é essa baranga do lado do meu namorado? Aí, miga, a gente nem sabe, mas ele postou a foto ontem e depois já apagou. Que raiva! Por que essa garota ridícula, feiosa, fedida, chata, sem noção, sem juízo, horrorosa, horrível, jumenta, manca, vacala, maluca, tá perto do meu namorado? E por que o sonso do Enzo deixou ela chegar perto dele? Nossa, calma, miga, às vezes ela é parente dele, tipo prima ou algo do tipo. Eu não acho que se ela fosse prima dele, eles iriam ficar tão próximos que nem eles estão na foto. Porque se fosse eu e meu primo, a gente não ia estar tão perto um do outro desse jeito que o Enzo ficou com ela. Se ela não for prima dele ou parente, eu juro que vou ter uma conversa bem séria com o Enzo e quero olhar bem na cara dessa garota. Miga, isso tá muito suspeito. Se eu fosse, você ficava mais atenta com seu namorado. Verdade, mas eu acho que você já está sendo traída por ele. Mas tipo, só teu falando não tenho certeza, até porque eu não tava perto deles nessa hora para eu saber. Nossa, se ele tiver me traindo, não sei nem o que eu vou fazer de tanta raiva. Miga, tenta não se estressar tanto, porque a gente ainda não tem certeza de nada. Às vezes é só uma prima dele. Fica calma. Pra falar a verdade, eu nem estou estressada porque ele está com outra, mas é porque eu mandei várias mensagens e ele nem me responde. E agora do nada, ele aparece com essa menina que eu nunca nem vi na minha vida. Aí, miga, não fica triste. Amanhã ele já vai chegar e a gente vai resolver. Então, para de chorar e vamos lá em casa, porque minha mãe fez um bolo de chocolate, que está uma delícia. Nossa, eu não perderia um bolo de chocolate da Dona Rita, por causa de macho. Eu vou, mas tenta não ficar falando muito sobre isso e não conta para ninguém. Ok, então, vamos. Bora. Oi, amor. Tá bem? Oi, amor. Eu estou ótima. Mas quem é essa menina aí? Você postou uma foto com ela esses dias, né? Sim, queridinha. Ele postou uma foto junto comigo, porque nós somos super amigos. Licença que eu estou falando com o meu namorado. Quando eu quiser falar com você, eu te chamo. Mas enfim, amor, eu postei porque antigamente eu e ela éramos amigos e minha mãe mandou eu postar aquela foto. Mas depois eu apaguei porque eu não queria postar. Nossa, sua mãe é uma querida. Ela podia ser minha sogra, né? Deus me livre. Ela ia surtar depois de passar dois dias com você. E eu já tenho minha namorada perfeita. E por que sua mãe ia surtar comigo? Porque você está muito chata. Nossa, Enzo, está falando desse jeito para sua namorada não ficar com ciúmes, né? Não, só estou falando uma verdade. Tudo bem, não me importo com essa menina. Mas já que ela é nova aqui, vamos nos apresentar. Já que eu sou nova, eu vou começar. Tanto faz. Meu nome é Mia, tenho 16 anos e essa gata sou eu. Meu Deus, estava fazendo cosplay de qual filme de terror? Meu Deus, que menino feio. Eu quase nem talei, quase pobre, eu estava comendo aqui. Inveja mata suas invejosas. Inveja de você? Não vou ter nunca. Mesmo se eu me tornar a pessoa mais feia do mundo. Af, Enzo fala para sua namoradinha parar de querer chamar atenção. Eu não vou falar nada, até porque ela está mais que certa. Af. Ok, minha vez. Meu nome é Liz, tenho 16 anos e essa sou eu. Usando filtro qualquer um fica bonito, né? Mas pelo menos de filtro eu fico bonita. Mas você nem com filtro e nem nascendo de novo, não fica bonita. Nossa, essa chata lacra muito af. Tanto faz. Minha vez. Meu nome é Mayara, tenho 15 anos e essa sou eu. Agora eu. Meu nome é Camila, tenho 17 anos e essa sou eu. E por último eu. Também tenho 17 anos e esse lindão sou eu. Lindão mesmo, quer ficar comigo. Tá doida? Eu já tenho namorada. Aí amor, licença. Cansei dessa mocreia. Eita. Agora você nunca mais vai chegar perto do meu namorado. Nas costas fala bosta, fala aqui, vai pega, pega. Seu brote, cê pica, esconde, se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério, não consigo. Cê é um tangue, mano, mas ainda é um suco de pozinho. Nunca mais quero ver essa sua cara feia. Tchauzinho. A amiga arrasou, capacápaca. Gente, eu vou pagar sorvete pra todo mundo pra gente esquecer daquela menina. Vamos? Bora. Ok.